Bom dia, Bruna. Bom dia, galera. Tranquilo, Isabelle, Bruna. Bom dia. Vou aparecer aqui pra vocês. Start vídeo, vamos lá. Beleza, beleza. E aí, como é que vocês estão? Meninas, só meninas por enquanto. Beleza. Bruna, Amélia, Mila Laranja, Isabelle e... Bom dia, professor. Bom dia. Tranquilo? Bom que vocês estão aqui. Manhã fria, né? Chuvinha. Um café pra dar uma escapadinha, né? Sim. Tá com pouca pessoa na sala, né? Pois é, né? Amélia. Pois é, né? Temos aí dois, quatro, cinco alunos. Cinco alunas e cinco meninas. Meninas, que bom que vocês estão aqui, tá bom? Contem pra mim. Vocês... Ô, a Amélia apareceu aí. Ô, Amélia, tudo joia? Tá escuro aqui, tá? Pode ficar à vontade. Pode ficar tranquila, tá bom? Aqui também é meio escuro, né? Eu tinha que acender a luz. Oi, professor. Bom dia. Pode deixar assim. Ainda só tem você. Olá, bom dia. Bom dia. Manu, Bruna, Marcela. Bom dia. Bom dia, meninas. Só temos meninas hoje na sala, hein? É. Uma sala alegre. Uma sala alegre e falante, né? Manu aí. Beleza, Manu? Fran? Tem alguém mais conectando, né? Quem é que tá conectando? O professor. Lucca. Presente em todas as aulas. Caramba, beleza, hein? Muito bom. Manu, colocou o aparelho, Manu? Quando colocou o aparelho? Ela colocou o aparelho já faz tempo, né? Ah, é? Ah, tá. É, botei em cima e embaixo agora. Estranha muito, né? Assim que coloca, estranha demais. Estranha? Não. Eu fiquei... É, já tá acostumada? Faço uma nada contra. Não, tranquilo. Quando eu coloquei, nossa, mas foi muito esquisito. Depois, a gente se acostuma e não quer tirar. Eu não queria tirar. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, Rafa. Bom dia, Rafa. Deixa eu falar com o Lucas. Beleza, Lucas? Beleza, bom dia. Tranquilo. Tá com frio, não, cara? Tá mó frio. Não. Caramba. Também não tô com frio, não. Sério? Fran também, né? Meu Deus. Nossa, gente, tá mó frio. É. Tô quase pegando um cachecol ali. Não, sem exagero também. É qualquer frio. Peraí, eu vou pegar meu cachecol que tá aqui do lado. Na Lomãe, eu mudo pelo menos em lugar. Tá em Mallorca, né? Acho que tá em Paris. Eu acho que não tá pra cachecol, não. Não, não tá. Não tá, não tá, não. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Dá um charme, né, Amélia? Dá um charme aí, né? É. Eu só coloquei pra fazer um charme, daí já tirei aqui. Se tivesse esse frio assim, eu estaria usando cobertor. É uma... É a nossa chance também de usar roupa de frio, né? Porque daqui a pouco também o frio já vai embora. Então é a nossa chance de usar aí as coisas, né? Ah, não, professor. Eu uso roupa de frio todo dia de manhã. Ah, é? De manhã é muito frio. É muito frio. Pelo menos na minha casa de manhã é muito frio. Mas, na verdade, eu acho que é porque o meu quarto é congelante. Aí quando eu saio, eu ainda tô com frio. Aí eu boto com casaco todo dia. Isso aí. É bom? Você dá um quadro? Aí já chegou o almoço, meu... Já chegou o almoço, meu corpo já tá na temperatura ambiente, um pouquinho mais quente até. Aí eu... Tá quente aqui, né? É. Minha temperatura é bem regular. Por que que tá quente assim, gente? Ah, é. Tô cheio de casaco aqui. Acho que é... Mas não é, né? Acho que é que... O povo vai... A temperatura vai subindo, né? Então a gente vai se acostumando, né? Normal, normal. Então, eu consegui ler tudo, mas não deu tempo de eu fazer o dever. No problem. No problem. Tranquilo. Deixa eu só dar um alô aqui pra Gustavo, que conectou aí. Bom dia, Gustavo. Nossa, mas ele já conectou há tempo. É, né? E com os outros eu já falei. Tem alguém aqui que tá conectando áudio, mas não conecta, né? Quem é? Que é uma figura... Uma figura de desenho e tal. Ah, é a Mora. Mora. Tá conectando áudio nem tem três. É, pois é. Ela não mudou. Eu tinha pedido pra ela mudar essa foto, ela não mudou. Ela não vai conectar. Ela vai... Ela deve ficar dormindo já, sabe? Bom, isso não sabemos, não posso falar isso. Não sei. Bom, galera, vamos nessa. Professor, faz chamada, faz chamada. Aí, se ela descomenda. Não, eu faço, eu faço. Eu faço sempre. Quando termina... Mas ela tá conectando áudio, ela não vai ouvir. Eu vou lá na... Eu vou lá na... Amélia, quando você tá conectando áudio, você consegue, pelo menos comigo, eu consigo ouvir, mas vocês não conseguem me ouvir. Eu não consigo ouvir quando eu tô conectando áudio. Eu consigo, eu só não consigo ouvir. O áudio tem que estar conectado pra poder ouvir e falar. Você tem que me contar como é isso, porque eu não sei como é, né? Porque eu tô do lado de cá. Ela não tá escutando o que a gente tá falando. Eu não sei como é. Mas tranquilo. Juju, bom dia, Juju. Bem-vinda à aula. Ótimo. Vamos nessa, galera. Então, 8h36, né? Já conversamos, já demos boas-vindas. Conversamos sobre o frio, conversamos sobre... Vai chamada pelo chat, que daí vai que ela responde. Não, eu faço a chamada. Assim que termina a nossa aula, eu vou lá na Escola Web, que tá aberta também. E aí já dou presença, dou falta lá pra quem... Falta, né? Mas vamos nessa, então. Bom, nossa vida, Bruna, já compartilhou que conseguiu fazer as leituras. Acho interessante, Bruna. Aliás, Bruna esteve presente ontem lá na live. Não foi, Bruna? Curtiu? Foi legal? Obrigada, Bruna. Na verdade, eu botei no meu telefone e assisti com o telefone da minha mãe. Ah, legal. Live? Bom que você esteve presente. Se alguém mais esteve, eu não vi, galera, porque nem sempre dá pra ver. Vai subindo rápido lá, né? Teve rápido? Estando e tal. Oi? Teve sobre a doença lá. Nossa, tem umas coisas. Tava um negócio aqui. O quê? Ontem, eu e a Fabiana, que é outra professora de história da escola, conversamos, fizemos uma live pela escola mesmo, oficial da escola, conversando sobre as pandemias ao longo da história. Foi bem interessante, foi bem legal. Foi legal, Bruna? Você curtiu? Uhum. Que bom, legal, legal. Que bom. Bom, galera, vamos lá. Quanto bom, né? Mas vamos nessa, então. Só que eu acho que eu só conhecia três dos autores que apareciam aqui. Eu só conhecia William Shakespeare, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Só conhecia esses. Ah, sim. São homens... Perdida na reconquista. Perdida. São homens do renascimento, né? Homens renascentistas. Vamos conversar sobre isso agora. Manu... Ah, tá. Tá falando entre vocês. Bom, galera, então, nosso assunto hoje é renascimentos. Renascimentos. É uma continuação do nosso assunto anterior, que era o humanismo. O humanismo é uma das características do renascimento também, né? Então, é possível existir um renascimento, né? E a gente vai conversar aqui sobre essa palavra, por causa do surgimento do humanismo, do antropocentrismo, que são características... João, bom dia. João, chegando aí. Rafa... Não, a Rafa já tinha falado, né? Que são características... A gente notou a parte que fala das universidades no Brasil. Bruna, bem lembrado, sim, pulamos, mas vamos voltar. Eu vou passar pra casa, tá bom? Essa atividade e a gente corrige no podcast. Tá bom? Pra casa, que horas? Eu acho que a gente já tá em casa. Pessoal, eu ainda não tô acreditando que a pessoa que tá... Piedinha, piedinha. Piedinha é boa, boa, boa. Eu ainda não tô acreditando que é sexta. Uma atividade... Ah, vai ser muito rápido. Ah, uma atividade, tá bom? Pra vocês fazerem. Só. Vou passar. Eu tava aqui vendo, antes de conectar aqui com vocês, e sim, a gente tem essa atividade, acabamos não fazendo. Vamos fazer o livro todo, ok, galera? Vamos fazer tudo e vamos corrigir lá no podcast. Essa atividade, na verdade, sobre as universidades, as universidades brasileiras também e tal. Eu queria... Tem aí uma foto lá da UFRJ, que tem um anfiteatro que é lindo demais. Não sei se vocês já foram lá, mas é um prédio lindíssimo, muito lindo. Onde que é? Fica pertíssimo do Rio Sul. Sabe o Rio Sul? Ah, o shopping. Que página que é a cenagem? O Rio Sul, o shopping? Que página é a cenagem? Eu tenho que olhar. Que página é a cenagem? Bruno, agora de cabeça, eu não sei. É da página 44? 44? Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Essa aqui? Eu nunca fui nesse lugar, não. Essa aqui, professor? Lá é a faculdade, né? Alguns cursos funcionam lá. A UFRJ funciona... Essa é essa, Bruna. Eu não sei. Essa aí, essa aí. É qual? Alguém sabe qual que é? Essa aí. É essa ou essa? É o trelo preto no professor. Bruna, essa que você tá aí. Não, eu tô conseguindo ver o negócio do professor. Ah, esse treco aqui, não é? Isso, isso. Aí. Página 44, galera. Gente, é isso aqui, então, né? É isso aqui, né? É da 44. Página 44. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aí, vamos. A gente tá vendo que o professor tá espelhando a tela. Tá bom? Isso aí, galera. Vale os comentários aí, né? Mas a gente vai fazer com calma depois. Eu vou mandar as perguntas comentadas pra vocês e tal. Vocês vão levar um tempinho fazendo, pensando, analisando e tal. Mas é bem legal. Essa aí é uma imagem lá da UFRJ, tá bom? É a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fica ali pertinho do Rio Sul. É um prédio lindo, lindíssimo. Eu acho que os cursos que funcionam aí, porque tem outro campus também, né? Que é lá na Ilha do Governador, na Ilha do Fundão. E aí, outros cursos funcionam lá e tal. Bom, tem outros lugares também, né? No centro, na parte da história, por exemplo, história e filosofia, é no centro do Rio. E aí, onde funciona, aí onde essa foto aí que vocês estão vendo, funciona a economia, administração de empresas, alguma coisa assim. Com certeza, esses dois funcionam aí, porque eu já fui lá. E é lindo lá, né? Assim, um prédio lindíssimo. Sempre que eu ia ao Rio Sul... Dá bastante pra passar pra lá, né? Aproveitava pra passear. É o quê, Lucas? Eu já tava trepido, mas... Sim, bastante. Muito, muito, muito. Professor. Oi. Eu nunca nem ouvi falar desse lugar, quem dirá aí? E a Manu tentou de falar quando você tava explicando. Ô, desculpa. Pode falar, vai. Conte. Não esquece, Manu. Nossa, Manu. Não esquece. Fala, Manu. Fala pra mim. Não, Manu. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Vamos nessa. Olha, quando quiserem falar, só levantar a mãozinha aí, ou então só abrir o áudio direto, né? Já informa que aí acende pra mim aqui e vocês podem falar à vontade, beleza? Então, vamos nessa. Vamos lá na página. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. 50? 50, é. 50, é. Acho que é. Isso. Página 50, vamos conversar sobre o Renascimento. E aí, galera? Eu queria perguntar, né? Bom, a gente já tava falando antes um pouco do Renascimento, do humanismo. Esses assuntos são intimamente ligados. Na verdade, é um assunto só. Porque o Renascimento, o homem do Renascimento, ele é um homem, o homem eu digo a humanidade, ele é um homem, claro, totalmente influenciado pelo pensamento humanista, antropocentrista. Por quê? Porque ele tem consciência de si, ele se valoriza, ele conhece as suas potencialidades. Ele sabe que ele pode ir muito além de um mundo simplesmente explicado pela religião. E isso não significa, é muito bom explicar pra vocês, isso não significa um rompimento com a religião, ok? Quando a gente fala de arte, a gente fala de expressão de sentimentos, né? E é claro, essa expressão de sentimentos, ela acontece de acordo com o momento, com o contexto, né? A gente agora, a gente tem produzido coisas e tem pensado e tem falado de acordo com o momento que a gente tá vivendo, que é o momento de pandemia e tal. Então, assim, a gente acaba pensando e agindo de acordo com o nosso contexto, certo? No contexto deles, não foi diferente também, século XV, não foi diferente, século XV e XVI, né? Os homens pensavam dessa maneira, mas existe uma retomada aí, né? Uma consciência e uma arrancada também, sabe? Rumo a novos horizontes, novos horizontes, enxergar a vida de uma outra maneira, pensar de forma diferente, avançar, descobrir novas técnicas, isso em várias áreas. Por isso que a gente fala aí de renascimentos também. Mas eu queria perguntar a vocês aqui. A Bruna já compartilhou que fez a leitura. Muito bem, Bruna. E os demais, eu queria que vocês me contassem alguma coisa que tenha despertado a curiosidade de vocês sobre isso. Contem pra mim. Olha, de forma livre e tranquila, tá bom? Contem pra mim o que chama a atenção. Quando vocês pensam em renascimento. Quando vocês pensam aí, eu sei que algumas coisas vêm à mente logo, né? Ah, pensou em renascimento, pensou em quê? Contem pra mim, vai. De forma livre e tranquila. Fala pra mim. Ninguém? Eu tinha uma ideia. Pode falar. Eu não tenho ideia. Eu acho que pelo renascimento, eu acho que é tipo trazer de volta uma coisa antiga. Legal. É tipo, como a gente agora, por exemplo, as obras que as pessoas fazem agora são mais atuais. Mas aí, se não tivesse existido renascimento naquela época, o renascentismo, que se acontecesse outro renascentismo agora, por exemplo, a gente voltaria a pintar pinturas tipo essas assim, no teto, ia voltar a fazer o que a gente fazia, só que com usar as técnicas antigas, só que com conceitos atuais. Legal. Boa, Bruna. Bom... Pra mim, renascimento é de um nascimento de uma nova época, assim. Não sei explicar dessa ideia, assim. Nascimento de uma nova época. Sim, também. Boa. Boa. Tem muito... Vai, pode falar. É só isso mesmo. Não, sim. Faz muito sentido. Porque tem muito a ver com a época que eles viviam também, né? Nascimento, começaram uma nova época, um novo tempo, né? A Mona Lisa aqui também, muito legal. Sim, a Mona Lisa, né? Do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é... A gente tava falando sobre a Mona Lisa na aula de arte, no Verde. Aí o Yuri falou que a Mona Lisa foi... Aí o professor fez uma hipótese que ele falou que a pessoa que possui a Mona Lisa, não importa se ela fez ou não, porque obviamente ela não fez, né? Porque o cara já morreu. Enfim... Morreu. 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 Claro, né? Morreu. E o cara é... A pessoa que ganha... A pessoa que ganha... A pessoa que ganha... Ela ganha cinco centavos, não ganha. A cada pessoa que entra... Eu... Deu uma travadinha aí, não foi? Eu travou. Ah, voltou. Voltou? Voltou, né? Foi. Bruna falou isso tudo à toa, coitada. Bruna, fala aí, pai. Bruna e Manu. Manu tava falando também. Eu não. Eu não. Eu não. Bruna. Era a Bruna que tava falando, só que você não conseguiu ouvir, eu acho. Bruna, você tava falando que a Monalisa... A Bruna decretou o maior texto. Que a Monalisa... Espera aí, peraí. Se recebesse, né? Cada pessoa que visita, não foi isso? A Bruna falou que o cara lá que pegou a Monalisa, que ele comprou a Monalisa, ele ganha tantos centavos lá. A cada pessoa que entra... Cinco. Cinco centavos de euro. A Monalisa, ela tá lá no Museu do Louvre, né? Na França. Mas olha... Eu fui lá ver. Boa pergunta. Já foi lá ver? Que bacana. Legal. Fica sempre lotado, né? Não tem como nem chegar perto, né? Difícil até chegar perto, né? Essa é uma boa pergunta, viu? A quem pertence o quadro, né? Será que pertence ao... Acho que muda o tempo todo. O Louvre? Eu não sei, viu? Essa é uma instituição... Eu acho que pertence ao museu mesmo, porque a comida de lá é uma boa. É, né? Sinceramente, não sei. Qual é a aula de artes que o professor falou aqui no... É a Monalisa. É. Professor, tem uma história que um cara, ele tentou roubar a Monalisa lá na França. Ficou com ela uns dois anos e depois vendeu no Mercado Livre e foi preso. Porque eu tô vendo no Mercado Livre. Ah, é? Mas é verdade? Não é assim fácil. Não é assim fácil, gente, que rouba. Caraca, o vidro é muito grosso. Não, eu sei, mas o cara roubou, né? Deve ser uma coisa de segurança, assim, fenomenal, né? Deve ser... É, sim. Porque tem câmera. Você olha pra câmera, 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 câmera. É sinistro. É sinistro, né? Bom, imagina. Tenho a boa vontade de ir lá, viu? Eu ainda vou lá. A boa é que se acontecer algum acidente, tem gravado de vários ângulos. É verdade. Olha, imagina, viu? A segurança deve ser muito sinistra, né? Muito sinistra mesmo. Bom, galera. Então, vocês compartilharam aí muito bem, né? Muito obrigado. E vocês falaram que é um nascimento de uma nova época, né? É mesmo, viu? Vocês têm razão. E de que época, né? Bom, a gente tá falando aí, galera, de um mundo... Da época dos grandes pintores, não sei. Da época da arte. Da época da arte, sim. Mas, no caso... Não dá só da arte. As artes é que estão renascendo, né? Não a arte-pintura, sim. Arte e literatura, né? É, isso. Em vários campos das artes, né? Na literatura, na pintura, no teatro, enfim. Até mesmo, assim, na engenharia também. A gente vai falar, quando for falar sobre o Leonardo da Vinci, o autor lá da Mona Lisa... Nojento. Fala sobre isso. Nojento. Ele disseca corpos. Oi? Ele disseca corpos. É, mas são experiências necessárias, né? Era uma experiência necessária. Ele disseca corpos. E aí, galera? Oi? Pra estudar. E ajudar na pintura. E também ele de donar medicina com isso. Pera. Olha. Exato. Foi o que eu pensei. Vai descecar um peixe, sei lá. Um sapo. O Leonardo... Mas, Bruna, olha. Olha, as faculdades de medicina têm corpos. Os corpos têm que ser analisados, né? Sim. Na verdade, eu já descequei um peixe. Eu tirei as tripas dele. Ah, não existe. Mas na faculdade de... Corpos de verdade. Nossa, Bruna é muito doida. Faculdade de fisioterapia também. Minha mãe falou que... Eu também. Na faculdade, a gente pescou vários peixes. Um a gente deixou cego, outro a gente deixou sem tripa. Aí era o sem tripa, o ceguinho. Ai, tinha ouvido escreveu. Bruna. Na salta, não é muito doida. Marcela falou alguma coisa. Marcela falou o que... Minha mãe disse que quando ela fazia faculdade, fisioterapia, ela tinha que colocar a mão nos corpos. Também, isso. É verdade. Medicina, fisioterapia, educação física também, tá? Tem análise... Educação física. Anatomia. Minagem pra quê? Foto pra quê? Anatomia, tem que estudar no corpo mesmo, né? Mas, em alguns casos, não é o corpo mesmo. A educação física não é só se exercitar, não. Você tem que saber como é que funciona o seu corpo. Tem que conhecer o corpo, Manu, né? Nossa, gente. Claro, verdade. Tem que conhecer o corpo. Foto pra quê? Eu sei disso. Porque não vai acontecer de educação física. É, não é? Depois, Manu, pergunta a ele se na faculdade eles estudavam também com cadáveres. Estudam com cadáveres. Porque você tem que conhecer muito bem o corpo. anatomia dos músculos, tecidos, ósseos, enfim. Tem que conhecer, né? Por isso que é estudado. Mas, em alguns casos, esses corpos não são de verdade, né? Mas dizem que o ideal mesmo é que sejam corpos de verdade, que são postos lá pra estudar. Porque quando o médico vai fazer uma cirurgia, vai fazer alguma coisa, quando o fisioterapeuta, quanto o profissional de educação física, ele não vai lidar com bonecos. Deixa o cadáver. Ele não vai lidar com bonecos. Ele vai lidar com seres humanos, né? De verdade, de carne e osso. Então, eles devem ser estudados assim. Oi? Deixa o cadáver ficar lá na dele. Já morreu. Deixa ele lá ficar no cintério de boás. É, olha, normalmente... Mas tem gente que pede pra... Exato, Bruna. Pra ficar lá. Tem gente que pede. Exato, exato. Pede pra... Por exemplo, tem gente que pede assim, olha como eu falecer dos órgãos pros mais necessitados. Por exemplo, pra pessoas que fazem isso. Eu vou tomar pesquisa, né, galera? Vai ser colocado lá pra pesquisa, né? Tem gente que pede pra... Tem gente que pede pra doar os órgãos. Eu acho que acontece também com pessoas que morrem e não têm família e tal. Que seriam enterradas como indigentes, sabe? Eu não entendo muito disso, mas eu acho que pode acontecer também. Galera, olha só. Eu tô preocupado com o nosso tempo. A participação de vocês é sempre muito rica, tá bom? Participem mesmo sempre. Então, as conversas vão rendendo e tal. Aliás, eu elogiei vocês pro nosso coordenador, dizendo que é uma das turmas que mais participa na escola, viu? Uma das melhores turmas da escola. Porque participa, pergunta e tal. E isso é muito... A gente sempre foi a pior turma. Não. Para que não, exatamente. Não, não, não. De jeito nenhum. Vocês são muito bons. Você tinha que ver. Todo professor chegava. Gente, vocês são a turma mais bagunceira da escola. Não, 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 não. Não, do primeiro ao quinto ano, gente. Sempre foi a turma mais. Nossa, os quinto anos. Galera, vamos lá aqui, ó. Vamos ter uma conversa aqui rápida, só para explicar de que está renascendo, né? De que mundo esses homens, esses renascentistas, estão renascendo. Eles estariam renascendo de um mundo de trevas. O nosso livro fala isso aqui. De um mundo de trevas, muito marcado pela religião, pelo atraso. Não que a religião seja ruim. Não é ruim, né? Em hipótese alguma. E, aliás, esses homens renascentistas não rompem com a religião, tá bom? Eles só começam a enxergar o mundo de uma outra maneira. Eles começam a olhar para si também e enxergar as suas potencialidades, as suas capacidades, as muitas possibilidades que eles tinham de avançar em vários campos da vida. E isso acontece por várias razões, né? É um novo modelo, é um novo momento de pensamento. Existe aí uma interação grande entre a Europa e o Oriente também. Então, são informações novas que estão circulando. Existem necessidades também que surgem por causa desse movimento, desse comércio internacional. Precisavam de conhecimento de geografia, de história, precisavam de conhecimento de línguas, de economia. Enfim, por quê? Porque as relações comerciais estavam avançando muito. Então, eles precisavam disso, precisavam de conhecimentos. Assim surgem as universidades, assim surgem as escolas também. Por quê? Por causa da necessidade de aprender um ofício, né? Então, o pensamento vai evoluindo, vai crescendo e tal. E aí, galera? Existe um ponto que deve ser contestado, que é contestado aqui. Professor travou. Professor travou. Voltei. Gente, olha o meu... É, travou. Vamos esperar voltar um pouquinho. Voltou agora? Ainda não? A minha internet está normal aqui, né? Está instável, mas... A minha internet tem orelha grande. Aí, voltou? 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 Beleza. Sim. Vamos lá, galera. 2050... Não entendi. Pedaçinhos 10. No ano de 2050... É, não entendi. Vou comprar o pedacinho 3. Ah, o elefante... Eu espirrei... Lucas, qual é o seu problema? Bom, galera. Vamos lá, ó. Ó, atenção aqui comigo. Vamos lá, atenção aqui. Então, por muito tempo... Retardado. Pensava-se... Que o mundo medieval era um mundo de trevas somente, né? Daí esses termos, né? Renascimento. Estamos renascendo de um período de trevas, de atraso e tal. Mas não é bem assim também, tá bom? Por quê? Porque ao longo do período medieval, houve período de baixa, sim. De trevas, sim, também. Mas nem sempre foi assim. Houve período de renascimento comercial, de renascimento urbano, né? De crescimento, de baixa, isso revela também, né? Aquilo que a gente conversou, um caráter cíclico da história. Ou seja, a história faz muitas voltas, faz muitas voltas. Então, existem períodos de desenvolvimento, períodos de baixa também. Enfim, de pobreza, de miséria, de riqueza. Enfim, a história faz muitas voltas. Então, hoje, como a história está sempre em construção, hoje a gente já sabe que a idade medieval não foi só uma idade de atrasos. Não foi só uma idade de miséria e pobreza também. Mas é certo que nesse momento que a gente está estudando, houve uma retomada de textos da antiguidade clássica grega. É certo também, galera, que a difusão de ideias, o fato de conseguir publicar textos, a gente viu isso nas aulas anteriores, com o surgimento da prensa. Então, você não tinha mais uma cópia disponível. Você tinha várias cópias disponíveis de textos diversos. Isso é o quê? Isso é ampliação do conhecimento. Isso é tornar acessível o conhecimento. O surgimento das escolas, das universidades, embora fosse restrito também, ele já estava lá e já estava acontecendo. E, com o tempo, isso vai se expandindo. E, assim, a humanidade vai se desenvolvendo. E esse desenvolvimento aconteceu em várias áreas. Desculpa. Aconteceu em várias áreas e em vários lugares também. Daí a gente chama de renascimentos. Ele nasce na Itália. Não é por acaso que ele nasce na Itália, galera. Por quê? Sim. Na Itália, existiam os portos que eram muito movimentados. Portos que faziam comércio, que recebiam pessoas e mercadorias de outros lugares. Então, havia uma circulação de ideias bastante interessante ali. É na Itália também que surge uma das primeiras universidades. Um lugar onde se produz conhecimento e tal. Embora fosse restrito, vale a pena reforçar isso. Mas é lá que surge. Depois, ele vai se espalhando. Em outros lugares também a gente vê isso. Em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra também. Enfim. Na sua página seguinte aí, olha, tem um termo que é bem interessante. Qual a página seguinte? A página seguinte de qual a página? 51, na verdade. Não, 52. 52, 52. 52, 52, a gente tem aí a figura dos mecenas. A figura dos mecenas. Quem é os mecenas? É mecenas ou mecenas? Mecenas. 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 Professor, é muito estranho. É italiano. Travou de novo, né? Foi? Travou de novo, né? Gente, mas não é estranho pensar. Voltou, né? Eu tinha bolonhesa. É sério, eu não tô brincando, olha. Tem um cara que chama bolonhesa aqui em algum lugar. Não, ele chama... Eu queria ser de bolonha. Ah, é bolonha, bolonhesa. Puteiro, pocharo. Universidade, né? De bolonha. Eu estava lá. Bolonha é bolonhesa. Professor, essa palavra é mecena? Mécena ou mecena? Mecena, mecena. Não tem erro, não, Bruna. Olha, a Fran pode falar isso melhor. A Fran... A Fran que falou mecena. Ué, R1. Fran, fala aí, vai. Não sei o que falar não, gente. Mas você fala italiano. Pelo que eu entendi, mecena é... Como eu digo, os patrocinadores. Que eles pagam os artistas. Patrocinam os artistas. E os artistas fazem pinturas especificamente pra essas pessoas. Exato, Bruna. Em que só grande parte burgueses. Mas também tem papas e outros líderes religiosos. Exato. Que também atuam como mecenas. Tá certo, sim. Os mecenas eram os patrocinadores dos artistas. E foi muito importante. Porque os artistas puderam se dedicar somente à sua arte. Tipo, eles tinham quem os bancasse enquanto eles produziam essas obras. E olha, essas obras estão aí até hoje. Tá bom? Por incrível que pareça. Isso é muito bom, né? Ô, Amélia, desculpa, viu? Faça a sua reflexão. Por favor, vai lá. Fala aí. Você tá no bolo. Amélia? Foi por isso que a gente não ouviu, Amélia. Foi por isso que a gente não ouviu, minha querida. A Amélia é tão assim. É muito estranho pensar que nossos filhos no futuro, pelo menos a gente, né? As crianças, porque você já é adulto, mas a gente vai ter os nossos filhos, aí eles vão estudar 2020, porque tem uma pandemia. Isso vai ser uma história. Então, a gente vai poder virar e falar, eu tava lá. Sim, a gente vai poder falar que foi horrível. Ah, o Amélia, a sua infecção foi muito boa. A Amélia, sim, a sua infecção foi muito boa. A gente vai falar isso. A gente vai falar isso. Foi horrível. Tivemos todos que ser muito guerreiros nessa época difícil. Lutamos muito forte. Foi muito difícil. Os infectados passando ali embaixo da rua. A gente fechou as janelas. Sim, olha, a gente tá vivendo aqui um marco, né, galera? É um marco mesmo. Então, assim, é muito importante. A Amélia... Tínhamos até uma máscara anti-infecção. Peraí que eu guardei a minha. Essas máscras são fontes históricas, viu? Guardem essas máscras. Não. A gente vai ligar assim. Para contarem histórias para vocês. Eu guardei. Aí eles vão falar. Mas isso é só um pedaço de pano. Um pedaço de pano que entrou para a história. Eu respirei nesse pano. Eu não podia respirar o ar. O ar era tóxico. Sério, o coisa que era muito. A gente não podia tocar em nada. O nosso tempo tá acabando. A gente tinha que sair. Vamos dar uma corrida aqui. Vamos lá. Para a gente terminar aí, a gente fala... Tem uns sete minutinhos da atenção. Quando a gente fala assim, né? Um dos pontos que são contestados, né? Sobre o Renascimento e tal. Que tá renascendo. E desse período de trevas. Que não eram só trevas e tal. Mas é porque o momento, né? Era expressado... Era um momento único. Tipo isso que a Amélia falou agora. O momento é único, né? Esse momento agora tá marcado pela pandemia e tal. E depois vocês vão contar essas histórias. Vão contar e recontar essas histórias para os fios e netos de vocês. Mas isso não era diferente, né? Embora no período aqui não fosse um período de pandemia. No século XV. No século anterior, sim. No século XIV. Tivemos a pandemia da peste negra. De novo. A pandemia de peste negra. Você travou, professor? Travou de novo? Meu Deus. O que tá acontecendo? Esperar um pouquinho aí. Nossa. Voltou? Voltou? Cuidado. Quando trava, assim, é só a imagem ou a voz também trava? Porque eu continuo ouvindo vocês aqui. Fica assim... Ah, voltou, né? Beleza. Eu só tenho uma coisa pra falar aqui. Se acabar o tempo, não dá tempo de fazer tudo. Dá pra entrar no mesmo link. A gente entra de novo. Isso. No mesmo link. Aliás, Bruna. Boa sua colocação. A gente tem agora um link só. Então, assim, se a gente não conseguir terminar, a gente volta no mesmo link. Tá bom? Esse vai ser o mesmo link até o final das nossas aulas telepresenciais. O mesmo link, ok? Muito importante. Eu esqueci de falar isso pra vocês no começo da aula. Mais fácil assim, né? Porque assim vocês não se perdem, né? Tá lá o mesmo link. Pegou, entrou, pá, pum. De todas as matérias ou é a sua? Não, não. Só o link de história. Tá bom? Ah, porque isso é muito mais fácil. É. O link de história. Bom, galera. Então, é porque as aulas acontecem simultaneamente, né? Enquanto eu tô aqui com vocês, tem outras aulas. Outras turmas estão tendo outras aulas também. Todos os links entram duas vezes. A não ser que a professora, por exemplo, use o mesmo link com a 700 e a 701, por exemplo. Aí não vai dar pra reandrar. São links diferentes, é. Bom, galera. Então, o momento também era expressado, né? Por isso que a gente fala que os nomes do Renascimento não se libertaram, né? Não deixaram de lado a religião e o mundo religioso. Por quê? Observe essas artes aí, olha. São obras de arte que retratam a religião também. E as artes, né? Por exemplo, o Renascimento no campo da arquitetura e tal, se manifestou de forma brilhante também. Fantástica. Porque olhem as construções na página 53. Tem aí o estilo arquitetônico, que é o estilo renascentista. Olha que construção linda. Que lindo! Onde? O lugar é lindo, sabe? Isso aqui não é torto, gente? Tá torto isso, não? Torto? Não, não. É o ângulo. É o ângulo só. Então, galera, esse é o momento, né? Os homens, né? A humanidade não deixou de expressar a sua arte e não rompeu com o período anterior. Porque estava expressando o momento. E o momento ainda era muito marcado pelo cristianismo, né? Pela religião e tal. Enfim, isso a gente percebe por meio da análise dessas obras aí, ok? São obras que falam, né? Por exemplo, na sua página anterior, aliás, vai pra página seguinte aí, na página 54, temos aí o Davi, de Michelangelo. Olha só essa escultura. Ela é muito rica em detalhes, né? Ela é muito rica em detalhes, né? Isso dá uma ideia do nível de sofisticação, de refinamento desses artistas, né? Essa é uma escultura feita em mármore. Imagina o nível de dificuldade de fazer isso, galera. As esculturas eram feitas mais em argila ou em pedra? Essa aqui é de mármore. Madeira não, né? Madeira? É de pedra. Viajei. Mas elas são feitas no momento de quê? Pedra? É, nesse caso aqui, sim. Pra mim, com argila é mais fácil de trabalhar. Com certeza. O mármore é super duro, né? O mármore é muito duro. É assim. Aí falando em argila, você me desfazia aquele, sabe? Aquele negócio que fica girando a mesinha. Aí você faz assim, você começa a escutar. Aí você me desfazia isso. Nossa, muito legal. Aí eu sempre imaginei, eu sempre imaginei eu fazendo isso com alguém. Aí eu, sem querer fazer assim. Aí o negócio cai em cima da pessoa. Eu vou ficar ali pra cara dela. É maneiro, né? É maneiro, maneiro. É uma arte, né, galera? É muito maneiro mesmo, né? Fazer assim. Ai, desculpa. Desculpa. Bom, aí, galera, a gente tem uma ideia aqui do desenvolvimento, né? A gente tem imagens agora com perspectiva, né? Tipo, imagem 3D, sabe? A gente tem perspectiva, profundidade. Tem uma pessoa azul. Tem uma definição de traços, né? Isso é uma obra do Renascimento, tá bom? Tem uma pessoa azul aqui nessa foto. É, no campo do direito. Ah, tá, tá. Tem uma pessoa azul. O Smurf. O Smurf, é. Se fosse o gosto, seria o Barney, né? Seria o Barney. Bom, aqui nós temos alguns artistas, né? Na página 55, temos os nomes de alguns. Eu só conheço Michelangelo, Ida. Michelangelo, Botticelli. O Leonardo da Vinci é assim, é o homem do Renascimento. É fantástico, porque ele teve conhecimento. Eu já ouvi falar desse Sandro Botticelli. Botticelli, né? Seria, Fran, uma pronúncia italiana. Seria o quê? Botticelli, é isso? Eu já ouvi falar dele. Não é esse o Bolognese. Tem um cara que realmente chama Bolognese, sério. Travou de novo, né? Eu não tô brincando. Tem um cara que chama Bolognese. Eu vi sobre ele em algum lugar. É sério, ele chama Bolognese. O cara Bolognese? Vou esperar voltar. O Bonofantista. Tem um cara chamado Bolognese. Eu tenho certeza. Eu li um cara chamado Bolognese. Não, ele deve. Vamos lá, galera. Se a gente terminar, então. Temos aí um minutinho ainda. Esse Renascimento, ele se manifestou em várias áreas, né? Como eu já tinha falado. Nas artes, na literatura, na pintura, na engenharia. E o Leonardo da Vinci é um dos grandes nomes, né? Fez vários projetos em várias áreas também. Tá bom? Bom, a gente pode dar um destaque também aqui, né? Pro William Shakespeare, né? Um homem do Renascimento também, do Renascimento inglês. Sim, sim. Ele é o único conhecimento desses caras aqui aleatórios. Oi? Oi? Ele é o único que eu conheço desses caras aqui aleatórios. Ah, sim. Esses caras aleatórios aí. Nossa, Bruna. É um grande nome. Não, esse Miguel de Cervantes. E aí vocês voltam. Rapidinho, Bruna. Vai acabar aqui e a gente volta no mesmo link, tá bom? Vamos lá. Pode falar, Bruna. Não, não, não. Esse Miguel. Pode falar. Hã? Esse Miguel de Cervantes. Esse Miguel de Cervantes. Tchau, tchau. Você tem um pouco LED... Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?